Abertura Todos os seus problemas Posso hipnotizá-lo Apagar todas as lembranças Que ele tem de você Todos os dias que passaram juntos Todos os beijos Todas as mentiras Cada grama de dor Posso tirar dele todo O amor que ele tem por você Dar a vocês um recomeço É só dizer E eu faço você e a dor que causou Sumirem da vida dele Pode fazer Posso fazer o que? Apaga tudo Todas as lembranças Stefan, não Eu disse pra fazer Escuta O que você fez? O que você fez? Conserte ele Agora, quem estava ouvindo? O que você fez? O que você fez? O que você fez? É Está acontecendo Eu vou falar em voz alta Na cripta Na cripta Repleta de meus familiares mortos Todos menos você, Damon Porque onde quer que esteja Não é aqui Eu tenho que dizer Eu tenho que dizer Que não estou muito bem Sem você Eu tento Recomeçar Mas Não consigo Porque estou perdido Irmão Irmão Perdido Estamos nessa juntos Se significa que o sangue Vai estar nas minhas mãos também Tudo bem No ano que vem Vamos fazer o que for necessário Para livrar você do pacto Que fez com o Kate Mas faremos do meu jeito Chega de transformar Pessoas boas em ruins Vamos ficar só Com assassinos E motoristas bêbados Você ainda não entendeu Eu não estou nessa Por um ano Eu estou nessa Até decidir que já chega Três anos Dez anos O que estava certo Isso é divertido Eu não quero parar Você e eu também Tínhamos um acordo Você lembra? De passarmos As nossas vidas juntos Um dia você vai Acordar e perceber Que nem se lembra De como era ser feliz Não é diversão É felicidade Mas até ela fica Bem longe de mim Bem longe de mim Bem longe de mim